Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, felicito pelas novas funções. Não queria deixar antes de fazer uma nota introdutória, à semelhança do que também foi feito, de lamentar que o Ministro que desenhou este orçamento não seja o Ministro que está aqui hoje para o defender e para o deixar assim com o trabalho de defender um orçamento que apenas parcialmente é seu e que deveria ser defendido pelo Ministro que afinal sai na altura mais difícil para os portugueses. Sr. Ministro, disse hoje, voltou a dizer, que o crédito fiscal será uma das medidas principais para o auxílio às empresas. Eu recordo que o seu partido, ou pelo menos o partido pelo qual governa, em 2013 disse assim, o crédito fiscal é propaganda fiscal, dizendo em relação ao orçamento então do PSD que o crédito extraordinário fiscal não resolvia absolutamente nada. Portanto, eu queria lhe perguntar o que é que mudou nestes últimos anos. Quer dizer, se em 2013 o crédito fiscal não resolvia nada, hoje o PS diz que vai resolver tudo. Convém percebermos o que é que vai resolver e o que é que não vai resolver, porque na verdade foi o Partido Socialista que disse que não resolvia nada e que era mera propaganda fiscal. E na verdade, acho que até o Sr. Ministro reconhecerá que temos um regime de crédito fiscal muito parecido com aquele que foi apresentado em 2013, com a diferença em relação ao emprego que agora foi incorporado. Sr. Ministro, não respondeu totalmente às questões do novo banco, mas eu queria lhe perguntar também, e sei que me vai dizer que não está previsto a injeção de dinheiro, mas tivemos nos últimos dias uma outra notícia terrível, a de que o Montepio registrou um prejuízo de 500 milhões de euros. Diz-se que o Montepio pode vir a ser um novo banco, que vamos ter o Estado a ter que também entrar no capital do Montepio, ou pelo menos a fazer alguma injeção. O que é que o Governo pensa fazer em relação a isso, uma vez que foi a própria direcção do Montepio que falou em tsunami e abrindo a hipótese a que muito em breve seja necessária ajuda pública. Vai ou não ser precisa ajuda pública para o Montepio? O que é que o Governo tem previsto sobre esta matéria? Por outro lado, lemos com muita atenção o orçamento suplementar e fala-se, quer na previsão da dívida pública, quer no desemprego, em números muito diferentes do Conselho das Finanças Públicas. No Conselho das Finanças Públicas falamos da queda do PIB de 7,5% e 11,8% e de uma taxa de desemprego que pode ultrapassar os 13%. E, portanto, vou já terminar, Sr. Presidente, só mesmo finalizar com isto, dizer o seguinte, parece-nos que o Governo está a esconder alguns números para colocar aqui o pano um pouco mais dourado, porque, na verdade, as previsões que temos são muito, muito negativas nesta matéria e convém esclarecer que cenário é que vai estar em cima da mesa. Vou finalizar mesmo, Sr. Presidente, só perguntando isto. É verdade, Sr. Ministro, que diz que não vai haver aumento de impostos, que não vai haver cortes na despesa e que não vai haver nenhum corte na despesa institucional. Eu acho que não há nenhum português que acredita que sem cortes em lado nenhum, sem cortes na despesa e sem aumento da receita tributária, que vá fazer algum milagre. Portanto, convinha que nos explicasse qual é que vai ser o milagre das finanças em Portugal. Obrigado. E obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. E obrigado, Sr. Presidente.